Isso aí, Bruno. Hoje é dia de inteligência artificial. Bom, acho que para a gente começar a discutir esse assunto, o interessante é falar que as empresas, o setor privado de uma maneira geral, estão começando a ficar apaixonado por inteligência artificial. Tem uma noção generalizada que a inteligência artificial está começando a viabilizar decisões. E aí é o trinônimozinho, precisas e seguras em tempo real dos clientes. E aí, paralelamente a isso, uma experiência com menos fricção, dependendo do que você está trabalhando. São diversas possibilidades, cada vez se expandindo mais. Então, o que você vê, na verdade, são pesquisas que estão indicando economias de custos que estão sendo ligadas diretamente com a implementação de inteligência artificial com todas as funções. Desenvolvimento de produtos, marketing, vendas, finanças, tudo. E mais do que isso, não só essa paixão de agora, mas parece que ela vai se perpetuar para o futuro. Porque o que a gente vê de pesquisas agora super recentes é que a previsão da utilização de inteligência artificial só tende a crescer. Até porque o custo de você produzir os modelos de inteligência artificial tem reduzido. Então, isso também está relacionado com a expectativa das pessoas. As pessoas estão tendo uma noção de que talvez não seja tão caro começar a utilizar e desenvolver soluções de inteligência artificial. Então, isso está propagando esse modelo de solução e provavelmente vai aumentar. E o que é interessante é que tem pesquisas super recentes. A gente viu uma da McKinsey agora de 2021 fazendo um pouco o que é o cenário de inteligência artificial no ano passado. E o ano passado, como a gente já falou, foi o ano da cripto, mas também foi o ano de inteligência artificial. E mais ainda, não só foi o ano de inteligência artificial de uma maneira geral em países desenvolvidos, mas também em economias emergentes. E aqui a gente sempre fala de China, mas mais do que China, agora é tempo de falar de Índia. Índia tem sido um dos percentuais mais altos de adoção de inteligência artificial e está meio que definindo qual é o passo de crescimento em todas essas economias emergentes. E aí, né, a gente tem que continuar acompanhando. Então, a gente vai fazer isso aqui. Se inscrevam no canal, ativem o sininho e até o cast dessa semana que vem. Tchau, gente!